Ele está procurando de todas as formas afastar eu e você do caminho santo de Cristo Jesus a qual um dia Ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário e para o amém e a tua salvação Aleluia Irmãos Deus, quando Ele orou para mim quando Ele orou para você Ele não olhou para mim para saber qual era a minha cor Ele não olhou para mim para ver qual grau de estudo que eu tinha Ele não olhou para mim para saber quando eu ganhava se eu tinha uma casa boa, se eu tinha um carro bom se eu sabia falar bem em português e não sei falar, irmão mas daquilo que Jesus me dá eu falo porque eu era corajosa lá fora no mundo e hoje eu sou mais do que corajosa, irmãos porque Deus é na minha vida e Ele está na minha frente e tudo quanto Ele mandar eu falo e se você não gostar, questiona com Ele reclama para Ele porque Ele é dono da minha vida então onde Ele me tirou eu não quero voltar mais mas Ele olhou para mim com amor com amor, irmão na alma Ele olhou para mim e olhou para ti com amor para a nossa alma e Ele disse para mim Ele disse para ti tu és meu eu te chamei e eu quero você no meu caminho eu quero que você seja vitorioso eu quero que você saia deste mundo de perdição eu quero que você saia deste mundo de engano eu quero que você saia deste mundo aonde muitos dizem que te amam mas não te amam mas Ele disse para mim e para você o caminho ao qual eu quero te dar é um caminho cheio de paz e de gozo para a nossa alma mas para tudo isso, irmão acontecer na nossa vida o versículo o versículo 2 diz assim, ó